Bem-vindo ao Show do Mau e do Murad, um papo de carro embalado para a viagem. O Show do Mau e do Murad é trazido até você por Interlakes. Idealizada por Cris Benavides, a Interlakes é uma loja virtual, onde você pode fazer quadros personalizados ao seu gosto do seu carro, moto, avião ou até helicóptero. São quadros exclusivos que eternizam seu veículo. Além disso, a loja oferece vários outros itens para o entusiasta do automóvel, como por exemplo, traçados de pistas famosas em acrílico para a parede e chaveiros diversos. Vale uma visita no www.interlakes.com.br E agora, o ouvinte do Show do Mau e do Murad tem desconto em toda a loja Interlakes. Basta usar nosso cupom, Mau e Murad, tudo junto em maiúsculo, e conseguir 10% de desconto. Presente de seu podcast preferido, Interlakes, a loja do Lifestyle Gearhead. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Show do Mau e do Murad. Novamente. E o Ups aparecendo aqui. A Merkin está só... Vocês conhecem ela, vocês estavam com saudade dela. É, e a Merkin voltou. Ela está meio escondidinha ali debaixo do... Exato, na imagem, mas ela está ali, porque ela está na boca do ar-condicionado. Outro dia um... Hoje tem ar-condicionado. Hoje estamos no ar-condicionado. Hoje fala. Hoje nós não vamos falar nem que carro nós estamos, porque nós estamos num carro... Vamos ver se vocês... Vamos ver se vocês adivinham. Vai ser fácil, mas... Vamos ver se vocês adivinham. A gente... O carro não faz parte desse... Exato. É um mero evento. Ele é um mero automóvel. É como o carro... O carro é sempre o ambiente onde é gravado o Show do Mau e do Murad. Hoje a gente ficou com preguiça, então a gente não vai falar do carro. Não vamos falar do carro, não vamos falar daquilo. Só... Basta saber que ele tem ar-condicionado. Está funcionando, bem silencioso, mas vamos andar na boa aqui. Exato. Nós temos bastante coisa para falar. Tem muita pergunta do leitor. Muita pergunta. Aliás, nossos ouvintes são sensacionais. Hoje de manhã, porque a gente decidiu fazer esse post, é um post emergencial, resolvemos fazer... Ah, vamos fazer hoje. É, uma gravação. Bom, estou por aí. É, vamos fazer. Vamos fazer, porque precisamos e tal. E eu mandei um post no Instagram rapidinho, com o Muradinho assustado, falando... Doze quilos atrás. Doze quilos atrás. Há muito tempo atrás, perguntando, pessoal, manda umas perguntas aí para a gente ajudar a gente a andar com o programa. E encher as perguntas. É, e encher as perguntas. Não sei nem vai dar tempo, mas tudo bem. Se não der tempo aqui, de novo, no próximo programa. A gente guarda para o próximo. No próximo programa, a gente... Exato. Mas a gente até já está conhecendo o caminho, hein, cara. É, o gravador... Você devia ter apertado o gravador, porque ele está solto. Ele está solto. É, você inspetou ele na tela. É, eu inspetei na tela do... Infotainment. Infotainment. Então, e eu estou aqui e eu já tomei uma bateriada no pé. Tá, tem bateria. Tem uma bateria sobrando no meu carro. Eu acho que é a mesma que estava... Não, não é. Aquela bateria era mais pesada da carreata. Aquela era da Mercedes. Essa aqui é do Chevrolet 55. 55. Tá bom. A gente teve a carreata este fim de semana. Foi um maior sucesso. Foi muito legal. Muito obrigado a todo mundo que apareceu lá. Eu falei cedo demais, o Muradinho já errou o caminho. Já? Dá a volta aqui. Ah, não, devagar, meu. Tá olhando no meu relógio. Cara, a bateria está... É sério, a bateria está batendo no meu pé aqui, cara. Tá bom. Desculpa. Sobe ali. Obrigado, pessoal, da presença na carreata. Obrigado, meu pessoal. Foi sensacional. Foi legal conhecer alguns de vocês. Conheceu o Marcelo Druck e a Vespa dele, que chama... O VB1CT. VB1CT, que é um acrônimo aí. Mas o VB1CT é o começo do número chassi da Vespa. Ah, agora eu entendi. Você não sabia disso. Eu não sabia disso, mas... É o tipo da Vespa dele. Da Vespa Super, o início do chassi é VB1CT. Uma Vespinha Hot Rod muito legal. For those in the know. Entendeu? É, é um acrônimo meio de mané de novo, né? Não, Vespa não. É, meu Deus. Tá bom, tá bom. Beleza. O Marcelo Druck e a Vespa dele é muito legal. O panhão digital, cara. É, o panhão digital. O freio, achei legal. O freio a disco. O freio a disco e o motocedor com reservatório remoto, cara. É, séria. Puta que pariu. E mexido o motor, bravo. Ardido. Pensando bem assim, é tipo a sua avó de tênis de corrida, né? Não é? É um negócio meio que você fala... De colã. É, de roupa de esporte, de colã de esporte e tênis de corrida. Cara, nem o teu que é errado aí, né, cara? Tem alguma coisa aqui, mas muito legal. Conhecemos o Fuca Marrão. O Fuca Marrão. O nosso grande amigo Fuca Marrão conhecei pessoalmente. Agora nós já somos íntimos, eu posso mudar o seu nome. Agora vai ser Fuca Marrão. Fuca Marrão. Com tio e A.O. no final, tá? Fuca Marrão. Fuca Marrão. Fuca Marrão, que é mais legal. Por quê? Porque é mais legal de falar. Fuca Marrão, cara, muito gente boa. Fuca Marrão, gente boa. Eles foram, tiveram o prazer de conhecer os convidados do show do Moradinho. Conheceram. Eles tiveram em peso. Em peso lá, foi muito legal. Exato. Foi muito legal. Inclusive, cara, você viu, aproveitando já até um... A gente, ó, hoje também, Moradinha, eu fiz até um roteiro pra esse negócio aqui. Não, não fiz um roteiro não, eu fiz assim, a gente sempre... Você viu, né, que eu coloquei agora nos créditos, sei lá, roteiro. Você botou um roteiro. Com o Marcão Antônio Oliveira. Alguma coisa eu tô fazendo. Alguma coisa você tá fazendo. Estou orgulhoso de você. Alguma coisa eu tô fazendo nesse programa. Estou orgulhoso. Então, e... A gente tava lá, é... Então, no roteiro aqui, a gente resolveu, mas o roteiro é mais assim, porque a gente sempre, quando acaba essas gravas, a gente tipo, puta, esquecemos de falar tal coisa. Puta, então eu escrevi tudo. Pra tentar a gente manter uma ordem nessa bagunça aqui, entendeu? Mas, enfim, tá aqui no que eu ia falar lá no final, mas eu vou falar agora, porque os caras vieram em peso, veio o Milton Rubinho, nosso grande amigo Milton Rubinho, o convidado. Esse eu não vi. O convidado. Que não foi embora, mas ele foi na carreta. Tem foto, tem foto. Mas eu não ouvi. Ele fugiu de mim. Você vai entrar aqui à direita, tem uma vidreita livre aqui. Ah, e aqui? É, é. E... Calma aí, pessoal. Então, tô meio... Tô meio... Tô meio bateriado no pé. E... Ele quer saber onde fica. Eu falo, não vou dizer. Não vou dizer. Não pode dizer. É segredo. Porque esse negócio é segredo. Vocês que descobram aí, meu. E não espalha, tá? Mania de o povo deixar tudo público aí, cara. Guarda pra você. Guarda pra você, porra. Tem coisa que não deve... Eu já acho que Romeiros, a gente não devia ter contado que existia Romeiros. Eu, quando a gente foi lá em 2013, eu falei, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Não complica. E nós mantivemos um tempão escondido. Mas, de repente... Botaram até no Waze, a porra da... É, 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 é. Então, então... Bom, mas enfim. Tudo bem. Bom, é... O que eu tô falando? Ah, Dr. Douglas, Dr. Douglas. Dr. Douglas é outro amigo do A.E. É... Todo mundo... Quem lê o A.E. Vai reconhecer ele. É... Dona daquela Cadillac conversível legal pra caralho que o Bob dirigiu uma vez em... Em Interlagos, ouvindo o Frank Sinatra. É, ouvindo o Frank Sinatra. E eu e o Rubinho tavam de Chevette Azul. É. Então, de Chevette Azul, a gente tava andando junto. Era mó engraçado. Parecia o Chevette, tipo, tenso do cara, assim, né, cara? Um tender, né? O barquinho lá do... É, é. O bote do navio. O bote salvar a vida. É. E... Bom, então, ele é o dono daquele Cadillac. O Dr. Douglas, ele sempre teve médico, sempre teve... É... BMW nova. Ele tava com a última vez que eu vi o carro novo dele. Era uma série 5. Eu acho que era 535. Eu não sei. É uma dessas tubos. Alguma série 5 genérica. É, nova, nova. Que todas são. Assim, é... Carrão, né? Um carrão novo. Tal, assim, tal. Sempre teve. Eu olhei lá. Ele falou, você viu o que eu comprei? Mostrou. Preto. Sandero RS. Ô, Dr. Douglas, como é que você comprou? Dr. Douglas, assim, ele falou, não, meu, você quer? São Paulo tá meio foda. Já teve uns caras que vieram atrás de mim com armado e tal. Resolvi falar, louprofil. Isso aqui, cara, é bom pra cacete. Anda pra caralho. Câmbio manual gostoso pra cacete. E louprofil. Passa e passa despercebido como qualquer outro sandeiro. Isso é novo. Comprou um sandeiro RS. E a voz do show do Mauro e do Muradio, o nosso amigo, o nosso amigo, o Luiz Otávio. Como é que cabe um sandeiro no armário? Mas o Luiz Otávio, ele tem, vocês sabem, quem já ouviu lá o podcast com que ele participou, ele tem várias dúzias de BMWs, sempre teve, BMWs, 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 tudo, na maioria, 36, mas não somente. E ele, ai, meu Deus, então, como é que eu estou falando? Ah, é o Luiz Otávio. E, 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 duasas BMWs, e ele largou, tá vendendo as BMWs, lógico que ele guardou uma, aquela preta dele, que é o primeiro carro dele, que ele adora e tal, tá guardada lá, mas o carro do dia a dia dele vai ser um sandeiro RS branco. Então, já tem um amigo nosso com preto, um branco e um prato, só falta vermelho, cara, só falta vermelho. Você precisa fazer sua contribuição. Eu preciso comprar um vermelho agora pra dar coleção completa. A pergunta que eu tenho a fazer pros nossos amigos da Renault, se a gente completar a cartela, eles trazem o Alpine? Uh, rapaz, eu compro amanhã. Amanhã vou na loja, se vocês prometerem isso pra mim, amanhã eu vou na loja e compro do meu dinheirinho, eu faço a dívida, bota, penduro a bunda no banco e pra financiar uma porra do sandeiro RS, vem, bebê. Olha, eu vou te falar que se trouxer o Alpine, você fizer isso. Se você fizer isso. Eu faço. Se trouxer o Alpine, eu vou na condicionária e encomendo um. Um Alpine? É, eu não sei como que eu pago. Então, tá vendo? Você já vendeu, ó, nessa brincadeira vocês venderam dois carros, sem precisar fazer nada, a não ser trazer eles pra gente. Entendeu? É só isso aí, Renault. Olha a oportunidade, olha a oportunidade, hein? Eu já tô numa dificuldade pra justificar a presença de uma moto adicional na garagem pra minha mulher. Imagina justificar um carro com dois bancos. Sem espaço nenhum pra mais nada. Mas tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver aqui, moradinho, pra gente não se perder. O que a gente vai falar hoje? Eu vou falar hoje de além desse... Vamos falar da Renault já? A gente já falou da Renault. A gente tá na frente, não. A gente já falou da Renault. Mas as grandes novidades... In the news today. In the news. Let's read the news. Hoje nós estamos no... Hoje nós estamos no... Renault falando... Porque na segunda-feira passada, a dona FCA foi sentar no colo da Renault. Lá no Palácio, lá na França, no país. Foi lá e sentou no colo da Renault e segurou o... Segurou o... Eu posso falar? Sei lá que sim. Segurou o pipi da Renault, olhou fundo nos olhos da Renault e falou... Eu te amo. Vamos nessa? Eu te amo. Basicamente foi isso que aconteceu. Eu também fui isso que aconteceu. É, puta merda. E assim, out of the blue, né? Sem, assim, sem aviso. Sem aviso. Sem aviso, os caras chegaram nessa. Que é estranhamente... 50%, 50% é isso? 50, 50. 50, 50. Mas ainda não tá fechado, né? Não, não tá fechado, mas tá todo mundo assim. É, vamos dizer, os pais dos noivos já mandaram os cumprimentos, né? Porque o governo francês já falou que tá muito feliz com a ideia. Tá muito ideia. Tá suportivo ainda, porque eles são acionistas, né? É, lógico. O governo italiano falou que achou legal a ideia, desde que preserva os empregos da Itália. Entendeu? Então, sabe aquele negócio? É, a musiquinha lá, o Chuck Berry. It was a teenage wedding, and the old folks wished them well. Os velhos já... É, the old folks wished them well. É, já tá, então... You could see the Pierre did truly love the mademoiselle. Ah, cara, é amor, é um match made in heaven. Agora não sei de produto, como é que fica, fica meio esquisito. Mas eles são complementares. E tem uma coisa legal disso daí, cara, que é assim... É uma historinha que a gente não ouve muito por aí, mas o que aconteceu? Vocês lembram que a Renault já teve, né? Em Estados Unidos. Tempos relativamente recentes nos Estados Unidos, como dona da American Motors. Que era dona da Jeep. E ela era dona da Jeep. E foi ela que fez o primeiro Cherokee lá, ou... Eu esqueci o código dele. Ah, Cherokee... XJ. XJ, eu acho. Cherokee XJ, que é... Que a última evolução dela foi o primeiro carro, o primeiro Jeep Cherokee a chegar no Brasil. É, aquela... De ExuRis. É, de ExuRis. E a Gran Cherokee também, foi da época da... Isso também. Tudo projeto, foram os carros que levantaram a Jeep de novo, junto com o Wrangler. O Wrangler sempre vendeu, né? Sim. Mas assim, mas que... Mas o Wrangler em si também é um produtor AMC. Também é um produtor AMC. O CJ ainda era Jeep. Isso. E aí o Wrangler já é produtor AMC. É da Renault. E a Renault, quando era dona da AMC, ela acabou com os carros da AMC, manteve a Jeep, mas trouxe François Castaigne, que era um engenheiro de Fórmula 1 da Renault, um executivo de Fórmula 1 da Renault, que ele virou o chefe de engenharia da AMC, fez tudo de bom da AMC, quando a Chrysler comprou, o Lee Acoca, ele fez uma coisa corajosa, que muita gente faz, mas é o que tem que fazer quando junta, assim. Ele falou assim... A Renault saiu e o que sobrou de Renault América, que era a American Motors, ela vendeu para a Chrysler. Mais ou menos como a Chrysler saiu do Brasil, o que sobrou do Brasil, ela vendeu para a a Chrysler na época, e o que o Lee Acoca, na Chrysler na época, junto com o Bob Lutz, que estava na Chrysler na época, fizeram? Ele falou assim, ó, tudo bem, estamos juntando, mas em dois, três meses, seis meses, em seis meses, a engenharia vai continuar do mesmo tamanho que era antes da fusão. A compras vai ficar do mesmo tamanho que era antes da fusão. Mandava todo mundo embora, basicamente. Metade foi embora, mas não necessariamente da AMC. Não necessariamente da AMC. Fizeram um cherry pick, pegaram o melhor de cada um. E o François Castanho virou Red de Engenharia. Virou Red de Engenharia da Chrysler. E é o cara de todos os Chrysler legais que veio depois. Exato. Do Viper, do que você monta lá. O que você pensa, o que você está pensando aí, mas... E a Dodge Ram? François Castanho. Tudo é dele. Aliás, me lembra de falar depois da Dodge Ram nova, cara. Você já viu a Dodge Ram nova? Eu vi, eu fiquei impressionado. Cara, meu, isso aqui é inovação. Vou abrir um parênteses. Parênteses abertos. Cara, a Dodge Ram nova que eles lançaram. Isso é inovação, cara. Em que sentido? Cara, de tudo. O carro é original, cara. Ainda é aquele pica-pão tão grande, mas assim... Um carro de luxo. Você viu aquela porra daquele... A tela vertical. A tela vertical. Split screen. Cara, split screen. Tudo digital, mas com botões ainda onde precisa. Sim, pra usar luva. Pra usar luva, pra usar botão. Você viu o interior? Você viu o couro? Cara, você viu. E você viu os porta-malas lá atrás? Sim, nas laterais da caçamba. Na lateral tem porta-malas. A picape tem porta-malas, gente. Sim, sim. Ela tem na caçamba, na lateral da caçamba. Vai reto aqui um pouquinho. Tá. E vira ali no próximo retorno. Você vira, vamos pra cá, pegar aquela estradinha pra lá, pra gente ter mais um tempinho. E você imagina, cara. O carro tem porta-malas. Puta carro legal. Não é nada assim de, ah, mudou o mundo, mas assim. Cara, gente que sabe... Mas ela é um carro picape feita pra quem sabe usar. Quem gosta, quem curte. Não é um só que pousa. Pra quem realmente usa. Pra quem realmente usa. Pra quem gosta. Posta de picape. Porra, você viu isso? Cara, que carro legal, cara. Que carro legal. É carro pra quem fez, adora picape. E queria, vamos fazer uma picape mais legal de tudo. O que a gente vai fazer? Porra, meu, vamos fazer isso. Caralho, vamos fazer, vamos fazer. E eles tem umas coisas malucas, né? Tem o mega cab. Mega cab. Você viu a mega cab? Ah, aquela cab estendida. Não, é uma cabine quatro portas estendida. Isso, eu vi. Estendida. Eu vi, porra, meu. Pra botar mala lá. Pra botar mala. Agora ficou até menos, porque é menos importante. Mas dá pra reclinar banco e tal. Exato, mas é. Cara, animal. Animal. Sim, são boas soluções. Então, mas vamos lá. Voltando àquilo que a gente tava falando. E a Chrysler, muito sucesso da Chrysler, que tá sustentando a FCA hoje. É a Jeep. É a Jeep? É o cat. É a Jeep nascida na mão da Renault. Entendeu? Exato. Então é um vulgo, fodeu, agora tem que casar. A Renault causou isso pra Chrysler e agora ela tá voltando. É muito interessante. Eu cruzo aqui e vira. Isso, cruzo e vira. Isso, tá bom. Então, isso é toda uma história interessante pra caramba, né? É legal isso. E vai ser uma... Você acha que é um negócio legal pra elas em termos de... Bom, a Renault tinha a Nissan, né? Só se pira o cara da moto, não. A Nissan já tava nos Estados Unidos. A Renault tava nos Estados Unidos pela Nissan, né? Então, a Renault não tem... Então, como é que é a situação entre Renault e Nissan? Renault e Nissan não são a mesma empresa. Elas são completamente separadas. A Renault é dona de 43% da Nissan. Ah, tá bom. E a Nissan é dona de 15% da Renault. Entendi. Então, é o seguinte... Um tempo atrás, um marinheiro francês foi pra Tóquio e viu uma gueixa lá abandonada no meio fio, entendeu? Ele foi lá e adotou ela, botou ela pra dentro, deu banho, limpou ela e tal. Usou ela de todo jeito possível e imaginável e ele continua aquele marinheiro francês. Só que aquela gueixa virou tipo, meu, a dona do maior bordel do oeste americano, entendeu? Ela tem uma rede de bordéis nos Estados Unidos. Hoje ela é muito mais importante do que o marinheiro francês. Entendi. Mas ela ainda é sua bicha, entendeu? A Nissan é maior que a Renault, mas a Renault é dona da Nissan. É uma coisa esquisita como aquela época que a Porsche tentou comprar a BMW, a Volkswagen, entendeu? A pequena é dona da grande. A Nissan nunca aceita isso, quer se separar, tem uma briga. Inclusive, aquela história toda do Golzny lá, tem muita coisa de... Tem uma coisa que tá esquisita, muito mal explicada, um copo marciano total. Eu não boto a mão no fogo por nada ali. Aquilo é Game of Thrones, sabe? Game of Thrones, sabe? Mais ou menos... Vou falar assim, ah, o Golzny, ele é... Santo não é. Santo não é, lógico. Mas assim, essa história é muito mal contada. Ele é o Leiville Coste Cutter. Leiville Coste Cutter. Leiville Coste Cutter. Mas tudo bem. Mas tudo bem, mas a história é mal contada. A história é meio... A história é do meu ponto aqui, né? Isso, vai reto. Aí... Bom, hoje a Nissan é maior que a Renault, mas elas são independentes. A Fiat foi lá e sentou no colo da Renault, não da Aliança. Aham. E aí tem umas histórias por trás disso, rebalancear o equilíbrio existente na Aliança. Porque hoje a Nissan é fortíssima nos Estados Unidos e forte na Ásia. Ainda mais sendo do nome da Mitsubishi. Aham. A Renault não tem nada a ver com a Mitsubishi, mas como a Nissan é da Renault e a Mitsubishi é da Nissan, entendeu? Tem um fio que vai lá. Tem um dedinho ali no... É, no fio foco. Mas tudo bem. É. Então, essa aqui é a zona e teoricamente com esse rebalanço aí desbalanceia, porque a FCA mais Renault passa a ter força na América. Na América. Como um todo. Aham. Como um todo. Esses caras disparam como a maior entidade da... Não vou dizer das Américas, mas da América Latina, certamente. É, é, é. Certamente. Certamente da América Latina. Certamente da América Latina. É, aqui vai ser... E volta a ser relevante em tamanho. A FCA sempre foi relevante na América do Norte, mas ela não tinha jamais aquele tamanho. Hoje ela era menor que a... Me corrija se eu tô errado. Depois a gente pode até fazer uma errada se for o caso. Mas eu entendo que a FCA hoje é menor que a Toyota, que é a Honda na América do Norte. É, não tenho certeza não. Não tenho certeza. Isso é um negócio bom pra gente dar uma olhada. É uma coisa pra gente dar uma olhada. Ela já não é mais. Ela não é a terceira. É, não é a terceira. Se não for... Mas ela tá ali, ele tá ainda... Ela é grande ainda. Mas a hora que você consor... Ela é grande o suficiente pra ser relevante na América do Norte. Aham. Ela passa a ser o gigante da América Latina. Aham. E ela passa a ser a segunda maior da Europa. É isso aí. Então isso fica uma situação realmente, assim, filosoficamente, de produto e filosofia de produto fica um pouco esquisito como é que funciona e tal. Mas eles precisam se entender. É. Afinal de contas, a Renault e a Nissan se entenderam. É. Também era diferente pra caramba. E a Fiat, a Chrysler se entenderam. Eles têm experiência em... E em achar um common ground onde precisa achar. Isso aí. Então... É, eu achei que é uma boa mesmo, cara. E eu desejo todo... Todo sucesso ao casal. Todo sucesso ao casal. Porque eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. Eu gosto da FCA e eu gosto da Renault. São empresas que ainda fazem carro, sabe? Sim. São empresas que ainda fazem carro. Você vê que apesar das pressões todas, eles ainda conseguem fazer um... Levantar o dedo pro mundo e falar é assim que eu faço. Então, eles ainda fazem os RS, Renault, fazem os Alpine e fazem os Hellcat. E fazem caminhonete gigante e legal. A gente até falou disso, né? Quando a gente discutiu as marcas que estavam mortas e tal. A Renault tá viva. Tá viva. Continua fazendo carro medíocres. Isso. Absolutamente medíocres. Com pontos de brilhante... De brilhante. Com pontos de brilhante no meio. Continua igual. Entendeu? Com aquela assim, mas nós gostamos desse negócio aqui. Exato. Nós fazemos um carro pra vender, mas gostamos e tal. E todos os carros tem um espíritozinho. Exato. É, jogado nisso aí. Então, sucesso ao casal. É, isso aí. Desejamos... Chama a gente pra festa. Chama a gente pra festa. Chama a gente pra festa. A gente vai. A gente vai pra festa. Tá. Próxima. Próxima. O que que é? O que que tá te incomodando? Vamos falar de perguntas? Eu ia falar parabéns pra você, pro seu aniversário, festa de semana. Mas a gente fala quando chegar que eu vou te dar um presente. Já faz algum tempinho. Faz algum tempinho. Muito obrigado. Eu agradeço. Não vou falar quando parar o carro, porque eu vou te dar um presente. Tá bom. Falar, cara, sabe o que eu vou falar? Porque uma coisa essa semana passada, essa semana eu postei lá no coisa, negócio do Cannonball Run. Lembra? Do Cannonball Run. Que eu achei a... Já me lembra que eu sei que você tá ouvindo isso, Rodolfo Campos, na China. Entendeu? Você tá com a porra do meu livro até hoje. Ele tá com a porra do meu livro até hoje. Tá na China. É, na China o seu livro. Quer dizer, ele mora na China. Não sei se o livro tá lá ou tá aqui em casa da família dele, mas caralho, ele tá com o meu livro emprestado há 10 anos. Então, o livro em questão é o livro do... Do Brock Hates. Do Brock Hates. Ele chama Cannonball. Que ele conta a história real do Cannonball Run. As pessoas lembram do Cannonball Run hoje aqui no Brasil pelos filmes que... As comédiazinhas que tiveram aqui sobre... Como que chamava o cara do filme? O Burt Reynolds. O Burt Reynolds. O Burt Reynolds e tal. Eram comédias divertidas, o tema é legal e tudo. Eu adorava, não me entendam mal aí. Eu adorava essas coisas. Mas... No momento você falou Burt Reynolds, eu lembrei do Smokey and the Bandit. Smokey and the Bandit. E a jovem Sally Field. A jovem Sally Field. Só um minuto pela jovem Sally Field. Eu prestei muitas homenagens a ela quando eu era novo. A jovem Sally Field. Não aquela velhinha de hoje. Não, não aquela velhinha de hoje. Aquela Sally Field jovenzinha do curso. Ela tinha 16, 17 anos. Sei lá, 16, 17 anos. Era um crime. Era um crime. Porque ela era toda sexualizada. Hoje eu não vinha pra cadeia filmando aquilo. Aquele filme ia todo mundo preso hoje. Porque ela era bem novinha e mesmo assim... E o filme é contra a lei total. Total, total. O Burt é um cara que fez muito filme contra a lei. Isso é legal. O Burt era legal. O Burt era legal. E contra a lei... Então, falando de lei. Vamos voltar ao que é não bom. De lei. Não, mas de lei. Contra a lei. Porque a lei não necessariamente é ética e moral. É isso aí. Ela não necessariamente é correta. É isso aí. É isso que eu queria chegar. Por que eu tô falando do Canavó? Esse livro é muito legal. Quem sabe ler inglês, por favor, compre na Amazon ou qualquer outro outlet eletrônico aí que tem pra vender ainda. Comprem e leiam. É muito importante. Ainda mais on this day and age, né? Nessa época que estamos aqui hoje. O que que acontece? Ele é um... O que aconteceu, vai? Quando, nos anos 70 e 70, aconteceu um movimento... Um pico do movimento anti-carro não muito diferente do que tá acontecendo hoje, tá? Ele recedeu mais rápido... Ele recedeu mais rápido do que esse aqui. Ele durou os anos 70, basicamente. Exato. E depois recedeu e sumiu. Ficou dormente até voltar agora nos anos 2000, 2010 aí. E tomar força agora. E até ele não foi tão espalhado, né? Porque ele era mais focado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é. É, mas teve bastante coisa que parou da crise do petróleo. Teve reflexo em todo mundo por causa da crise do petróleo, né? É que hoje tudo é maior e mais rápido e mais globalizado. O que acontece aqui, acontece ali e tal. Mas então, mas aconteceu isso daí. Focado primeiro por segurança, pelas legislações de segurança que começaram nessa época. Segurança passiva, de crash test. Fomentados principalmente por advogados interessados em ganhar dinheiro com liability de carro. Essa que é a verdade. E o nosso amigo, nosso amigo, como é que era o nome do cara? Qual é o nome do cara lá do... Ralf Nader. O Ralf Nader, que é o pai desse movimento. É um advogado interessado em ganhar dinheiro. Óbvio. Para, com, com, botando a culpa em grandes entidades cheias de grana, podem pagar. Exato. Porque você tem um acidente, você matou, que 10 pessoas que seja, a culpa é sua, mas você não tem dinheiro para dar uma indenização de 10 milhões para todo mundo. Mas o cara que faz o carro, sim. Se o cara, o cara que faz o carro, tem. Entendeu? Então, é uma cultura de liability que, na minha opinião, destrói a civilização. Não, tá? Mas, tudo de bom que tem na sua visão. Mas, enfim, aconteceu. E crise de petróleo e emissão de poluente. Porque foi uma época que também aí teve um fundo de realidade que devia ser mexido mesmo. Que a poluição de carro estava muito grande. Que acabou hoje, tá? Não tem mais poluição. Então, tem essa história do aquecimento global, que é outra história, mas... Mas a poluição de carro, esquece. A poluição de carro, o carro não polui. O carro não polui. 99,99% a menos do que os carros. Você não morre respirando escapamento. Não morre mais respirando escapamento. Não tem poeira, aquela coisa, nos carros novos. Então, naquela época tinha. Então, esse assim que aí na Califórnia, tinha um problema de smog grande por causa disso. Então, tudo isso levou a esse movimento anti-carro. E aí teve o limite de velocidade, a história do... O double nickel. O double nickel, que era 55 milhas por hora. Aí o... Como é que o nome? O Sammy Hagar cantou... I can't drive 55. Houve uma revolta generalizada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que hoje está mudando muito, hoje já está caindo nessa... Mas ele é baseado em liberdades individuais. Mas ele era baseado em liberdades individuais, onde esse tipo de coisa, o pessoal se revolta mesmo. E a Cara & Driver, a revista onde trabalhava o Brock Eates, se revoltou profundamente contra isso. E fez campanha. Ele era a revista de maior circulação, sabe? Do mundo de automóvel. E ela fazia campanha aberta contra tudo isso daí. Fazia campanha aberta contra tudo isso daí. E... Só um instantinho, gente. Não foi tanto assim. É, não. Só está me segurando. I'm bracing myself. Brace for impact. Brace for impact. E aí, o que que aconteceu? Ela entrou nessa daí. E o que que eles fizeram? Fizeram o Cannonball Run. Cannonball Run é uma corrida legal, costa a costa dos Estados Unidos. Mostraram que ninguém morria andando a mais de 100 milhas por hora por 3 dias seguidos. Entendeu? Não, dia e meio. Dia e meio. Os caras não foram. Dia e meio. 33 horas. Os caras fizeram. Em nenhum momento... Eu gosto da declaração do Dan Gurney. Ele ganhou uma delas. Ganhou uma delas com uma Daytona. E ele falou que em nenhum momento o carro excedeu a velocidade limite de 175 milhas por hora. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Então, o Dan Gurney, que é um cara sério, um cara coisa... Também aderiu e entrou e ele participou dessa companhia. Não só. Foram três. Vários pilotos. É, vários pilotos. Vários pilotos. Os pilotos polacos que exigiram a pole position. Isso aí é pole position. Tinha piloto de NASCAR correndo de motorhome. De motorhome. Não, eles fizeram isso daí. Mas era mais do que essa brincadeira que ele ficou nos filmes aí. Era também, lógico. Hoje existe a Gumball, mas é evento de rico pra passear de carro. Mas não é assim. Não é assim. O que era? Aquilo era um evento político de desobediência civil organizada. Sim. Desobediência civil organizada. Porque quando a lei vai contra os interesses da população, a população tem que se revoltar. Exato. Não vai, o governo não vai, não vai, é que vai num outro assunto que eu já vou falar já. Ficar pedindo pro governo cuidar de você vai dar merda, gente. Vai te fuder. Exato. É o jeito... De novo, a gente já falou disso aqui. A gente evita discussão política aqui. Mas não são quinhentos e sessenta, seiscentas cabeças em Brasília que sabem o que é melhor pra você. O que é melhor pra você. Definitivamente não. Eles são síndicos, gente. Eles são síndicos. Eles estão lá pra cuidar do bem comum com o dinheiro que a gente dá pra eles fazerem isso. São nossos funcionários e eles não sabem o que estão fazendo isso. Não sabem, a gente tem que cuidar deles. Então, e eles fizeram isso e estamparam na capa em setenta e cinco. Imagina isso, gente. É mesmo a maior circulação desafiando o governo. Desafiando. Botando lá, olha, esses caras todos aqui, quebramos a lei. A lei mais idiota desde o Prohibition. Eles botaram na capa. Pô, genial, gente. Prohibition era a lei seca americana. O que fez a lei seca americana? Criou o Capone, o crime organizado que até hoje tá lá, tá em todo lugar aí. O crime organizado. Você criar leis que vai contra o interesse da população, a população acaba quebrando essa lei. A população dá um jeito. Dá um jeito de quebrar essa lei. E o que acontece? Vai dinheiro pro crime. O dinheiro acaba com o crime. Não é uma... Não é uma solução razoável. Quando você resolve proibir as coisas e empurra elas pra alguém que não vai ser regulado, não vai pagar imposto e não está nem aí realmente pro bem estar de ninguém. Só que é o dinheiro. Só que é o dinheiro e se mata pra conseguir o dinheiro. Exato. Entendeu? Porque as pessoas vão pagar pra ter as suas liberdades. É lógico. E é que nem droga, gente. Droga, eu vejo assim, a pessoa... Ah, é coisa de saúde pública. Gente, para com isso, cara. O cara quer usar droga, ele vai usar droga independente... Eu sou contra... Não tem jeito que tu compra amarese? Pô, então... Eu sou contra droga também, mas assim, isso é campo das ideias. Não, mas assim... Eu não uso. Eu não uso. Isso é contra. Isso é campo das ideias. Isso aí não é pra... Você nunca vai conseguir... Nunca ninguém conseguiu na história da humanidade acabar com isso, cara. Como nunca é na história da humanidade, alguém vai conseguir acabar com gente andando acima de um limite habitário de velocidade. Exato. Entendeu? Então, isso aí é... Até nós, nesse calmo passeio bucólico pelo campo aqui, estamos ferindo diversas leis de velocidade. Então? Estamos... Sem dó. Ah, é verdade. Vocês estão vendo a calma. Você pode retornar onde você quiser agora, Guilherme. Estar aqui na frente dessa empresa pode ser uma maneira. E... Então é isso. E... E isso aí que a gente queria lembrar disso daí, porque foi muito legal. A gente... Esse assunto veio... Veio falando sobre o Brock Hates, livros e tal, de ler. E eu recomendo esse livro pro pessoal aí. É muito legal. É... Pra gente abrir um pouco a cabeça e parar de... De repetir o quê? Aceitar e repetir. E repetir besteiras que falam pra gente sem pensar, gente. Exato. Tenha a sua opinião. Ai, a velocidade mata. Tem que reduzir a velocidade. Para com isso. Para com isso. Não tem nada a ver. Para com isso. E, Vinícius, isso que eu tava falando, esse negócio de ler e tal... Eu não sou de promover coisa dos outros, mas juntem-se a Human Drivers & Associates. Human Drivers & Associates. Mas também, vai. Que eu já me inscrevi. Eu também. Da última vez eu me inscrevi. Human Drivers & Associates. Mas, enfim, isso aí eu tava falando, esse assunto, peguei aqui outra... Bom que eu não me esqueci do assunto. Roteiro. Roteiro. Bom que eu não me esqueci do assunto. Por isso que você tá roteirando, roteirizando o negócio. Pra gente não ficar perdido. Então, falando sobre isso, é que nem o meu conhecimento. Falando sobre lei, em geral, né? Que eu vou te dar um exemplo também pra vocês bem legal. Aqui todo mundo reclama que carro tá caro, né? Carro tá caro. Realmente tá caro. Concordo. Tá virando artigo de luxo. Não só aqui, como no mundo todo, tá? Sim. Não só aqui, como no mundo todo. Tá virando artigo de luxo. Mas aí, lógico que tem, tem um monte de coisa aí, tem as empresas, um monte de coisa, exigência dos clientes, mas tem uma coisa. Meu cunhado, outro dia tava num churrasco comigo, falou assim, porra, meu, tomei duas multas aí de farol, esqueci de ligar o farol. Esqueci de ligar o farol. Eu ligo o carro e ligar o farol. É, então. Esqueci de ligar o farol e tal. Porra, a gente esquece e tal. Pô, o governo devia fazer uma lei pra mandar os fabricantes, ele falou montadores, mas eu não vou repetir essa palavra horrível. Os fabricantes de, pra fazer já o carro, se liga o carro, já tá luz ligada. Eu olhei pra ele e falei assim, meu, eu entendi a sua preocupação, mas, cara, se você colocar, falar isso, o fabricante de automóveis vai rir, ô, ótimo. Vai colocar o sistema, vai colocar o que é mais caro, porque a luz tem que ficar acesa toda, tem que durar mais, tem um monte de coisa aí envolvida. DRL. DRL. É o DRL, que todo mundo já aqui, você assiste aqui, você sabe, o DRL. Ele vai colocar o DRL lá e vai cobrar de você. O cara que fez a lei lá, o governante lá, ele vai fazer propaganda que eu fiz a lei pra segurança de vocês, eu sou o cara bom, né? Sim. E não vai pagar porra nenhuma que ele não pague o carro dele. Exato. O fabricante vai ser ótimo, todo mundo vai ter que comprar. Pô, o carro subiu 500 paus. É, mas, é a lei, eu não tenho jeito, eu vou cobrar. Quem você acha que vai pagar essa conta? Ele. Ele mesmo. Não é melhor eu ligar aqui, ou se quiser comprar um carro com DRL? Se ele quiser. Isso não é melhor ter opção? Não, você quer botar uma lei pra um problema seu, e aí você fala, alguém repete, não pensa, ninguém pensa, ninguém sabe que no fim é a conta quem paga é você. Sempre é assim. E isso acontece com o carro há décadas. A legislação não para, fazer carro tá uma merda. Olha, gente, vocês que não trabalham nessa porra, tá uma merda. Tá uma merda. Tá uma merda. Porque, cara, tudo é legislado. Não dá pra fazer porra nenhuma. Sem ter que testar zilhões de vezes. E, pô, qual o ganho disso, cara? Já passou. Essas coisas que aconteceram de emissão, de crash, já passou faz muito tempo. Mas as leis continuam piorando. Já passou o negócio de, ah, ninguém bota mais responsabilidade nisso, sabe? Ah, não é coisa do fabricante falar, ah, é, poluição não é meu problema. Ah, crash não é meu problema. Não passou isso aí. Para de mexer na legislação. Para, já tá bom, cara, não precisa mais, o que você vai botar, o ganho é desse tamanho. Eu que tava falando de a poluição de um carro, hoje é 99,99% do que era antes. Esse 1% que você vai ganhar aqui, você vai ter que gastar muito mais e o seu carro vai ficar pior. Você vai ter que fazer um motor desse tamanzinho com turbo, você pensou, não, mas desse, desse tamanzinho. 0,8 litros, com 2,3,4 turbos, que são caros, cara. O dinheiro não é pago depois. Custa, você vai adicionar 200 quilos de chapamento no carro, Você vai ter que minerar o arco para fazer o motor. É, cara, é um... É uma bosta, gente. Já deu? É loucura, loucura. Larga essa porra. Vai cuidar... Ó, cara, você quer mudar o mundo? Arruma a porra da sua cama de manhã, sabe? Arruma a sua cama. Hoje em dia tem um monte, a população mundial tá idiota de tudo, não faz porra nenhuma mais direito de produtivo, e fica cagando regra para quem faz, cara. Sabe? Fica cagando regra. Arruma a porra da sua cama de manhã, sabe? Já é um começo. Já é um começo. Os militares americanos falam assim, quer mudar o mundo? Arruma a tua cama de manhã. Entendeu? Começa no... Arruma a sua casa. Sabe? Começa com você. Sim, sim, sim. Hoje tá invertido, cara. Se olhar no geral, tá invertido isso daí. Estamos falando muito coisa. Vamos falar de carro. Vamos falar de carro. Apesar da gente não estar andando de carro. Vamos... Ah, ó, esse é o último assunto aqui dos temas, depois a gente vai passar para o milhão de perguntas que temos. Tá bom. E você precisa parar para eu te dar o presente. Vamos parar para comer só um sandubinha hoje? Pode ser. Então vamos reto. Você vai reto toda a vida quando chegar na... Sobe... Straight all your life. All your life forever young. Beleza. And everybody. All your life forever young. Como diriam lá. All your life. Tá bom. Beleza. Eu tava falando do... Esse assunto eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não quero falar sobre isso ainda. Você não tá ready? Sobre aquele negócio das picape grande que eu tô... Você tá maquinando ainda. Eu tô doido. Você tá pensando. Eu não quero que o nego compre as picape que eu tô atrás. Eu não quero... Eu não quero... Eu quero mastigar mais esse assunto aí. Tá bom. Então vamos falar do... Eu tô numa... Numa... Ah, você tá? Uma vibe similar. Eu tô muito querendo... Você tem um... O seu bolso está fazendo um furo. A sua carteira tá fazendo um furo no seu bolso. Não, na verdade não é um bolso. É um combinado de fatores, né? Que... A saída do AX. Usar essa merda todo dia. Eu tô precisando de problema na minha vida. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Tá muito fácil. E... A patroa... Chegou um dia em casa, tal. E... Viu que o capô tava amassado do carro. Uhum. Não precisa falar, né? É um carro francês. Ah, o seu... Exatamente. Um dia ela vazou água. Ah, sei, sei. Ela abriu o capô. 307. A 307. A 307. E aí não era nada. Era uma porra de uma mangueira velha, ressecada. Que trocou, tá novo. Trocou, tá novo. O carro tá redondo. Se fosse agente... Só que não é isso. Só que não é isso. Ela abriu o capô pra ver. É. E aí ela voltou pro trabalho. Aí o funcionário lá do escritório dela foi fechar o capô. Você acha que ele tirou a vareta? Ah, não. Ele... Amassou o capô. Ah, não. Aí ela viu o capô amassado. Aí ela olhou pra mim. Ah, desanimei com o carro. Como? Não entendi. Não, tá amassado. Agora o carro tá tudo fodido. Tudo fodido. Mulher é foda, cara. Não, não. Só amassar no capô. Não é nada. Eu levo lá. É ruim. Tá tudo bem. Não, não. Já desanimei com o carro. Quero outro carro. Ai, meu Deus do céu. Mas como? Me explica. Esse carro tá bom. Não, não. Eu quero outro carro. E aí eu tô nessa fase onde eu tô pensando, né? O que que eu vou colocar na frente dela pra ela ver? Porque se você se lembrar bem, a 307 começou como um Clio, né? 307 começou como um Clio, lembra? Ela queria um Clio. Ela queria um Clio. Ela queria um Clio. Por que um Clio? Porque é barato, assim. É tranquilo, barulho. Tranquilo, não enxuxar. Beleza. E aí eu mostrei pra ela que no preço do Clio eu vou comprar algo maior, melhor e tal, tal, tal. E caminhou, virou a 307. Vai com o que carregou a gente, cara, pra caralho, 25 mil quilômetros de prazer, né? Tô ligado. Só que agora ela quer outra coisa. E aí fica pensando o que que vai ser e não sei o que lá. E aí, entre as opções, você começa a procurar outra Station e não sei o que lá e não acha, não acha, não acha. Eu falei, pô, e se ela não tiver uma Station? Se não tiver um carro normal? Um hatch qualquer, um Golf da vida. Um Golf da vida. Aí eu mostrei, ela falou, é legal e tal, mas é pequena, não cabe a lambreta no porta mãos. A lambreta é a cachorra, tá? Quem ainda não sabe. É. Como é que a gente vai viajar com a cachorra? Eu falei, aquela vez do ano que a gente viaja com a cachorra, a gente dá um jeito. Eu falei, não, mas pô, e aí eu não posso levar ela pra cima e pra baixo? Eu falei, não, não, não. Vamos fazer o seguinte, a gente compra um carro normal pra você e me dá direito a ter... Aí eu posso comprar um Fubazão, ela. Um Fubazão? Um Fubazão. É, um Fubazão. Você vai chegar no meu assunto. Ela sabe o que é um Fubazão. Você vai chegar no meu assunto. Conta pro pessoal o que é um Fubazão. Quando eu era criança, eu era moleque, vai, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, meu pai tinha uma viraneio A10. A10. A87. Daquela... A última. A última. Com motor de Opala já. Já era Opala? Era 400? Cara, nos últimos anos era, não sei se 87 ou 88, mas as últimas são com motor de Opala. Bom, era o motor a álcool. Ah, então era. Era álcool. Porque não teve o 261 a álcool. Não teve o 261 a álcool. Era só, era o motor de Opala. Era A10, quatro marchas e tal. Tinha um ar continuado no Carrier Springer ali. Embaixo, ali, assim, no painel. Debaixo, que cuspia água no passageiro. Três bancos individual na frente. Bem da época, velho. E bege, aquela bege com as rodas... Rodão. Rodão. Rodão, cromado. Rodão, cromado. Puta, era legal pra caralho. Não vi uma ideia. E eu dirigi ela, meu, 14 de idade. Eu andava em Rio Preto, cara. Ah, aquele bichão. Era legal pra caralho. E a minha tia vinha pra cá e ela fazia piada. Ah, vamos sair com o Fubazão. Fubazão, Fubazão e ficou. Fubazão. Fubazão. Virou apelido. A mãe do Aníbal, que chamava ele de Fubazão. Ela tem o Fubazão dela até hoje. Ela tem o Fubazão dela. O Fubazão dela é uma S10 Cabine Dupla, Executive, Diesel. Que eles tiraram um zero e tem, tipo, 600 mil quilômetros hoje. Não para. Entendeu? Ela já trocou de carro. Tá, mas o Fubazão não sai. O Fubazão fica lá. O Fubazão é um carro que tá em casa pra ser útil. É útil. É útil. Essas porras são úteis pra caralho. Grande pra caralho. Que cabe em tudo. Entendeu? É um Fubazão. E eu tô com vontade de ter um Fubazão. Não é segredo. Eu passei os últimos meses namorando uma Chevrolet Astro. Que seria o carro do Fubazão. Então, aí eu falei pra ela, aí eu posso ter o Fubazão. Ela, tá bom. Ela riu. Puta que pariu. Ela riu. Ela riu. Ela riu. Ela não falou, tá bom. Não falou, tá bom. Mas ela riu. Ela riu pra mim já tá. Tá bom. Tá assinado. Tá assinado. Ela não falou, você tá louco. Fala daqui, seu... Exato. Para com isso. A gente tem outras coisas. Não, não. Ela riu. Tá bom. Ela riu. Então, tá ótimo. Tá resolvido. Tá resolvido. Então, você começa a pensar em que... Tô com vontade, cara, gente, de... A verdade é que todo homem precisa de um Fubazão na vida. Fubazão na vida, cara. Eu queria... Sabe o que eu queria? Porque eu também... Minha relação com Chevrolet lá. Uma... Eu queria uma... C barra A20. Mas não a cabine simples. É... Caçambinha. Tem que ser A20. Não. Não, não é C. Tem que ser A. A ou C. Você também. Ah, A ou taxa pra caralho. Não, não. C ou A ou os dois. Vale. Porque, cara, tem que ser... Só tem que ser a longa. Tem que ser a longa. Chassis a longa. Chassis a longa. Pode ser cabine dupla, aquelas duas portas, seis lugares. Tá. Com a caçamba da simples lá atrás. Caçamba com o moço. Gigante. Sim. Gigante. Ou uma veraneio. Porque meninos... Meninos, antigamente, picabia e cabine dupla não tinha aquela caçambinha estambi. Não, não, não. Era caçamba. Exato. E uma veraneio, cara. De nove lugares. Veraneio é legal. Veraneio de nove lugares. E com porta-malas. Imagina. Porta-malas. Cuidadinho, pra cá. Esse carro dava pra gente chegar... Se eu comprar amanhã... Eu tenho uma... Ó, eu já vi umas três ou quatro aí. Se eu comprar amanhã, um carro desse, eu posso chegar na tua casa com a minha família e os cachorros e falar... Entra aí, nós vamos pra Patagônia. Aí eu entro com a minha família e a minha cachorra. E a minha cachorra. Nós chegamos lá ainda. E a gente chega lá. Tá vendo que pasou muito... Cara, pô, aí o carro chega. Não é lerdo, é beberrão, é ruim, é gigante. Gente... Mas, cara, meu, é útil demais, meu. É útil demais, meu. É legal. É útil demais, meu. E faz vontade de encher o carro de gente e sair, meu. Eu tava ouvindo hoje o podcast do... Do... Vindo pra cá. Do Chris Harris lá, o novo. Ah, você tá ouvindo? Eu não consegui ouvindo. Tô ouvindo. É difícil, porque os inglês são... É, o Chris Harris, ele é foda. Com batata na boca. Mas hoje eu tô pegando o jeito. Pegando o jeito dele. E hoje ele falou que, assim, na vida mesmo, você só precisaria de... De dois carros na sua vida. De dois meios de transporte na sua vida. Aí ele começa a falar que você precisa de um Dechevô 57. Porque ele tem uma. Tem um. Aí ele fala uma... Uma brilha Tuono, sei lá, moto que ele usa. Aí ele para e se corrige não, não. Porque a moto, quando eu tô sozinho, e o outro... O Dechevô sempre que eu preciso fazer uma coisa com a família. Aí o cara vira pra ele e fala assim, mas cara, tranquilo. Você vim da sua casa aqui de Dechevô. Você chegava aqui hoje e ele falou, se eu tivesse saído ontem, eu chegava. Aí não, não. Então vamos corrigir. Todo homem precisa de um state car. É isso aí. Um state car. Entendeu? Algo grande, espaçoso, que você pode jogar tudo lá dentro. O fubazão. É, é. O fubazão. O meu problema com a veraneia, eu só não fiz já esse negócio, porque... Volta um dilema da minha perua. Eu teria que vender ela. A minha perua, ela faz esse trabalho do fubazão, não tão bem quanto... Fubazinho. É, não tão bem quanto esses aí que a gente tá falando. Exato. Menos dedicado, né? Exato. Mas ela faz o trabalho do carro esporte, levinho também. Entendeu? Ela faz os dois. Ela é um middle ground. É um middle ground. Mas eu precisava... Mas é um pato que não voa. É, é. Que não anda. Mas ela faz razoavelmente bem essas coisas. Mas é o meu dilema, Muradinho. Aí eu vou vender ela, eu vou comprar o fubazão. Oh, legal, legal. Mas o dia que eu quero andar... É, eu preciso de um carro esporte. Entendeu? Eu precisava, idealmente, minha vida ficar perfeita, eu teria uma veraneio dessa, né? Com ar-condicionado, tudo bonitinho e tal. Eu... E, 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 um Toyota GT86. Que nem o que o Fernando levou lá no... I accept your challenge and I raise the back. Toma, ó. Por que não? Por que não? Uma veraneio. É. Bem acertadinha pra andar. Puta, cara. Com geometria trabalhada de suspensão. Caralho, Muradinho. Eu não tinha pensado nisso, cara. Sério. Será que dá certo? Não, reto. Óbvio que dá certo. Aquilo de geometria é um Chevrolet dos anos 60. Funciona. Deve ter até peça nos Estados Unidos. Opa! Square body. Tem kit pronto. Caralho. É deixar assiste C10. Caralho, pra rebaixada. Não precisa ser muito baixa. Não, não de nada. Só cuidadosamente. Só cuidadosamente. Não, não. É, o acertado é a direita que tá no sinal. Você entendeu? Entendi. Dá pra fazer, mal. Caralho, meu. Muradinho, eu não tinha pensado nisso. E de novo a gente volta nas ideias malucas, tipo rural como russo. Mas, cara. Mas, cara, eu podia, podia, aí tem que mexer motor também, né? Porque ela é meio leandona. Não precisa. Não, bota um turbinho, cara. Um turbinho de leve. Não, e no podcast que eu tava ouvindo, era com o Richard Tuthill, do Tuthill Porsche. E ele fala que tudo que você precisa na vida é handling. É, você tem razão. Você não precisa de motor. É, você tem razão. Você não precisa de motor. Motor é exagero. Você precisa de handling. É. Entendeu? Tanto que ele fala que a grande tara da vida dele é fazer um 912R. Você entra aqui no shopping, tá? Que é uma puta ideia sensacional. Puta ideia. Puta ideia. Hã? Tem que pagar esse assinamento? É, tem. Sério? Passa aí, você tem... Tem sem parar. Passa no sem parar aí. Passa no sem parar aí. É, então tá bom. Bota na planilha de custo como... Tem que dar uma reação. Põe na planilha de custo... Vem aqui pra gente... Tá, do show do mal de morade. Do show do mal de morade como custo... Tá bom. Que precisa ser pago, pessoal. Vocês precisam comprar coisas da Interlakes. Não, não tem motivo. Divulgar a nós aí, que esse negócio vai acabar. É um negócio que a gente precisa pedir pros nossos ouvintes. Vamos parar na sombra aí. Divulguem. Vocês estão gostando, vocês estão curtindo. Conta pros amigos. Vai pro encontro de carro ouvindo e fala. Puta, cara, vocês precisam ouvir isso aqui. Isso aqui é legal. Ajuda a nós a crescer. Que aí a gente só continua fazendo isso aqui cada vez mais legal. E, um dead bump show, a gente vai parar pra almoçar agora. Mas antes, eu vou dar o presente do Muradinho. Que é interessante também. Que é interessante pra mim. Na verdade, ele já abriu. Eu já abri. É, mas vou mostrar pro pessoal. Mostra pro pessoal a capa. Pera aí, que tem o Pupipi na traseira. Eu não sou daqueles caras que gostam do Pupipi na traseira. Tem cara que gosta. Não vou dizer aqui, mas... Mostra lá. Olha lá. Bugatti Tipo 35. De 1924 e em diante. All Models. Owner's Workshop Manual. Da Reims. Abre aí. É o seguinte. Esse é um presente meu e do JJ. Não dá pra ele. Porque eu e o JJ já somos velhos. Nós já sabemos. Nós já sabemos. Estou botando pra câmera, mas... Nós já sabemos que nós não vamos ter um Bugatti 35. Uma Muradinha nova, eu boto fé nele. De Mau e JJ pra quando você comprar o seu. Ele já tem o manual de... A gente chega lá. Muito obrigado. Eu fico mais feliz pelo livro ou pelo dedicatório. Porque vocês estão acreditando que um dia eu vou ter. Você vai, você vai. Nós botamos fé em você. Nem que seja um por sangue. E um por sangue a gente pode até botar as duas famílias na verana. Na verana neio com o reboquinho e buscar ele lá. Não. Sem reboquinho. Não. O reboquinho. Sem reboquinho. A gente volta pela estrada. E as mulheres dirigindo essa verana neio. E a mulher dirigindo a verana neio. Puta, ia ser legal pra caramba. Beleza, pessoal. A gente volta daqui a pouquinho. Mais no show do Magulha. Mas hoje eu estou respondendo as perguntas de vocês. A gente não esqueceu. Com os nossos amigos da Interlakes e do Automotivo. Vão lá, comprem. Usem cupom de desconto. Muito importante. Isso aí. Direto do armário. E do Luiz Otávio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. O show do Mau e do Murad é trazido até você pela Automotivo. Vista o seu entusiasmo. E agora também o ouvinte do show do Mau e do Murad tem desconto na loja virtual da Automotivo. Basta colocar o cupom Mau e Murad, tudo junto em maiúsculo, e receber 10% de desconto e receber 10% de desconto em sua compra, cortesia de seu podcast preferido. Para comprar é só visitar o site www.automotivo.com.br e escolher sua camiseta preferida. Automotivo, vista o seu entusiasmo. Bom, pessoal, tamo de volta. Tamo de volta. Almoçados. Comidos, mal comidos. Mal comidos. Não, até que eu comi bem, cara. Comi dois Big Macs. McDonald's, se quiser patrocinar a gente, eu como Macs até o resto da minha vida, entendeu? Eu poderia sobreviver numa dieta exclusiva de Big Mac, cara. Você já assistiu o Super Size Me? Super Size, não assisti. Você nunca assistiu? Não assisti, mas eu sei da história. Você precisa assistir. Não, eu não preciso, não. Eu não preciso, não. Você precisa assistir, cara. Super Size Me. Cara, não sobe nem o pau do cara mais. Ele acorda deprimido. Então não vai mudar nada. É, não vai mudar nada. Você não vai fazer feito, é verdade. Vamos lá, pessoal. Nós vamos... Depois desse pérola. Você pode... Vamos reto aqui, no sinal você vira a direita, tá? Tá bom, beleza. Diga. Perguntas. Como eu disse, nossos ouvintes são sensacionais. Ai, a moto, a moto... Desculpa. É que você chamou... Eu tô me sentindo... É. Aí eu parei pra ver o que era que você chamou. Dá isso aqui, dá. Não, e o cara da moto, ele parou e esperou a pessoa atravessar a rua. Vai entender. Mas enfim, eu tô me sentindo aqui meio... Tomei outra porrada da bateria. Tô me sentindo igual na carreata. Na carreata, eu entrei na carreata. Foi ótimo. Entrei no Chevrolet 31, pra ir com o Muradinho na carreata, e tinha uma bateria, né? Primeiro que o espaço era assim, né? Era o espaço que você perdeu na véspera, eu ia andar com o Robertinho. Que nome. Não tinha nada ainda. Ele entrou no carro, aí fica a barra da capota aqui, ele não sabia se ele trocar na frente, porque de trás dele não cabia. Ele, daquele tamanhão, assim, ele... Bom... Esse aqui, aí no Chevrolet 31, aí tinha uma bateria viva, né? Uma bateria com energizada. Live. E uma... Um galão de gasolina em frente. Safety third, né? Safety third. Primeira gasolina, segunda bateria, você não é segurança. Safety third. É óbvio. Bom, mas enfim. Bom, vamos lá. Vale dizer que a bateria foi útil. Aliás, isso foi bem prevenido, porque no ano passado ele ficou sem gasolina. Exato. Ficou sem gasolina. Então foi bem prevenido. Foi pra... Do mesmo problema você não ia sofrer, né? Do mesmo problema não ia sofrer. É, porque repetir o erro é a burrice. Exato, exato. Eu só fiquei parado porque esquentou a bobina. É, mas é outro problema, né? Exato. Mas teve uma parte legal da carregada. Conta a história. Conta a história. Essa é a história legal. Ano passado eu parei por falta de gasolina. Demorei a perceber que era falta de gasolina, porque o marcador funciona. É óbvio. Apesar de ser o primeiro Chevrolet com marcador de combustível. Não funciona. É. Porque até 30 era uma varetinha, né? Era varetinha. Que nem fode ter, né? Exato. E aí a hora que eu fiquei e percebi que era gasolina, eu precisava de um galão de gasolina. Eu corri, encontrei o pessoal da carreata e um amigo nosso, o Léo, me deu um galão que ele estava com água. Um galão de amaciante com água. Falei, esvazia aí e pega gasolina. Fui lá, peguei gasolina, pôs. Aí nessa carreata eu vejo o galão dele de volta com água para devolver para ele. Ele falou, pô, para com isso, meu. Te ajudou, ótimo. Agora ajuda alguém, guarda aí. Brincando, né? Falei, tá bom, deixei no carro. Estamos numa hora da carreata lá. Morre um Chevrolet 54. Para, bota a cara, o que aconteceu? Falei, não, ela pagou do nada. É gasolina? Porque eu tenho aqui. Não, na gasolina. É bateria? Porque eu tenho aqui. Ele, não, não é bateria. Falei, então é bobina. Abre o capô. Abri o capô, bobina quente. Peguei o galão. Você tem pano? Tenho. Parabéns, você ganhou um galão. Envolve a bateria no pano. Joga água para esfriar e espera que daqui a pouco ela liga. E eu acho que ligou. E o galão? Falei, fica para você e passa para o próximo. Muito legal. Bom, vamos lá. Vamos lá, moradinha. Perguntas, perguntas. Como eu disse, nossos ouvintes são sensacionais. São sensacionais. Você vai para a ordem cronológica ou você vai para os de hoje? Eu vou para a ordem cronológica. Você vai começar por aquela que a gente recebeu? Para aquelas que eu recebi sem pedir, do primeiro, do Davi Campanha. Isso aí. Que ele mandou pelo direct message. É isso aí. Eu tenho 10 mil reais para comprar. Você vai reto aqui, ó. Tá. E sobe. Tá bom. Ali você sobe ali e lá em cima, lembra? Você pega no... Ah, eu já sei. Ah, eu acho que eu já sei. Estou conhecendo tudo dessa cidade. Não dá tudo. É. Davi Campanha. Davi Campanha tem 10 mil reais para comprar um carro para o dia a dia. E para viagens de curta distância, cerca de 90 quilômetros. Quais carros você indicaria sem deixar aspecto emocional do lado? Imagina aí que seja um carro legal de dirigir. Ele fala que tem duas opções completamente antagônicas por enquanto. Um Peugeot 106 ou um Ford Taurus LX. Mas queria a opinião de vocês. Eu já falei para ele o que é a minha sugestão. Eu dei várias opções para ele. Eu, aliás, fui no... Você entrou na LX que fez uma... Fiz uma playlist. Uma playlist. Uma playlist. Mandou uma playlist para ele. É que ele queria realmente que a gente falasse aqui para... Sim, sim. Porque eu já respondi para ele. Mas fala aí. Eu já falei, cara. Para mim, abaixo de 10 pau, que é legal de usar, é gostoso, é econômico, é usável, é socialmente apresentável. Socialmente apresentável. Socialmente apresentável. Essa parte eu não ligo. Você não liga. Eu sei que você não liga. Mas assim, Clio Argentino. Clio Argentino. Clio Argentino eu ainda acho que é o... É um carrinho legal. É um carrinho legal. É um carrinho legal. Você viu? Mas é que é 23 pau no carro. É, não, sim. Mas Clio Argentino você acha 4 pau, 5 pau. E com sorte você acha um duas portas, você acha um duas portas e ainda faz um... É, um Williams. Uma cara de Williams, é. Um Williams Réplica. Entendeu? Faz um Williams Réplica. Quando tiver mais dinheiro. Entendeu? Mas aí o Cliozinho Argentino. É. Porque o carro de 10 pau é uma coisinha em extinção. É, em extinção. Não tem mais chevet de 10 pau? Tá difícil. Não, tem. Ah, tem. Tem. Mas ele vem com lotão de tinta, escada. Tem, mas assim, cara, você pode subir na próxima ali, à direita. E tem, tem chevet. Chevet tem, mas assim, vamos parar de falar de chevet um pouco. Vamos. Oba. Vamos parar de falar de chevet um pouco. O que você só já sabe, né? Essa pergunta aqui é o básico, é assim, chevet. Chevet. Sim, prova sim. Prova sim. Significa que sim. Aí eu falei, mas eu vou falar umas coisas que eu falei pra ele que eu encontrei, na verdade, carros, né? Nenhum estava anunciado a 10 pau, mas tudo 15, 14, 13. Eu falei, meu, balança 10 pau na frente do cara, né? 10 pau, se eu estou vendendo um carro por 13, se o cara não é mais money, né? Se eu estou vendendo um carro, o cara me balança 10, eu vou ficar tentado. A não ser que eu ache que realmente vai aparecer gente, vai comprar aquela tranqueira por um momento. Exato. É aqui? É aqui, é. Desculpa, eu esqueci de te avisar. Então tá bom. É... Mas assim, então, eu te falo, tinha uma Accord Perua 93, sabe? Ah, outro peru. Manual. Ah, velho. Manual. Reto, reto, reto. Reto, reto. Agora você vai reto toda a vida. Até a rotatória e na rotatória sobre a direita. É porque você falou de perua, mas assim, essa é pouco acima de 10 pau, tem uma que tá rondando os classificados há algum tempo, tem uma 405 o Eglo, por 8 pau e meio. Aqui? Não. Na rotatória sobre a direita. Você falou, eu já não pergunto atenção. Então, mas uma boa também. 405 o Eglo, 8 pau. Puta merda. 405, cara, é um carro que eu queria... Você sabe que é uma merda? Ô, meu, sabe quem tem um? Ah. O... O... É... Eu vou lembrar o nome dele aqui. Um amigo nosso, porra. O... Assef. Guilherme Assef. O Guilherme Assef, não, ele é 406. 406, é. Não, o que você falou de... 405. 405. Quadradinha, penifarina ainda. Jura, você tá zoando? Jura, tinha uma peruada. Manoel ou automática? Automática. Automática. O dele é automático, mas 406. Mas 406, 405 também. 405, 406, eu sou louco. Então, mas a gente já falou de carro francês, sempre volta pro carro francês, porque naquele a mulher que ia trocar de carro, eu comecei a olhar, o que que eu compro? Quanto custa um HR-V? Eu falei, puta que pariu. Quanto custa um compas? Puta que pariu. Cara, com essa grana, deixa eu ver uma C4 nova, turbo. Nova, turbo. Caralho, só? Porra, deixa eu ver um DS5. Puta, eu vou comprar um DS5. Entendeu? É, é isso aí. Porque você começa a olhar as coisas equivalentes e o preço é sempre muito lá embaixo. Mas olha, deixa eu falar outra coisa que eu falei pra ele. Volta pro carro de 10 pau. Não, eu falei pra ele dessa Accord, manual, perua. Eu gosto dessa Accord 93, por causa, sabe por quê? Porque é a cintura baixa. É, cintura baixa, tem um vidro enorme, cara. Isso, puta, é muito legal. É bem na bifurcação, quando a gente fala de bifurcação da humanidade, onde a gente já escolheu, ao invés de continuar caixando o carro, a gente foi... Um caminho errado. É, foi pro outro errado. O mundo nos apresentou o Honda Accord 88, a 93 e a Ford Explorer. E a gente escolheu a Ford Explorer. Como civilização, escolhemos a Ford Explorer. É isso aí. E erramos. 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 A gente tem que saber... Não, de novo. Ai! Bom, agora eu tô segurando a bateria com o pé, tá, pessoal? Eu tô já aprendendo, pra não pular. Então, e... Ah, e eu falei pra ele também, sabe por quê? Que eu achei também um de 13 pau. Um único dono, uma perua Mondeu. Manual. Teve alguém que mandou a perua Mondeu. É, então, eu já vou falando pra perua Mondeu. Que acham... Vou aproveitar e já responder a pergunta do... Vonnerthal. 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 Perguntou, o que acham da Mondeu? Station Wagon, Manual e Azul. Eu vou contar uma história. Eu, quando... Quando o Jovem Mal, em 1997, foi pra Alemanha... Foi, certa vez, foi pra Alemanha, passar três meses trabalhando numa empresa que... Shall remain landless. E... E... Uma empresa na Alemanha. E... Essa é aquela história da viagem que você foi? Isso. E a doi em Nürburgring com... Com o carro. Sad name. É, escrito... Sad company name na porta. Escrito na porta, é assim mesmo. E os caras... Ah! Os caras levantaram. É... Que o carro da empresa. É que nem o... Com o... Vivo. É... Uma escada no teto vivo. Vivo. Fazendo... Então, a pessoa delirou, né? Mas, enfim. Mas, passar três meses na Alemanha sozinho, sem nenhum brasileiro, é ruim demais. E aí, na última semana, os caras me mandaram pra uma filial, a filial francesa, dessa empresa, em Mohanjo, que era na França, né? Que era na França, né? Na fronteira, ali na Alsácia. E... Fui eu lá. E pra isso... Tudo que ele podia, você viu, rolando assim, com o caminhão? E pra isso eles me deram, e pra eu me locomover ali, perto da Tchecoslováquia, na Alemanha, até a Alsácia, eles me deram uma perua Mondeu nova. Eu olhei, aquilo foi... Caralho! Que é do que é isso? 97. Já é a do Facelift. Isso, essa que veio aqui. É justamente essa. Essa aqui. Só que era 1.8, não era 2.0. Não, você vai ali, olha. Não, eu vou passear. Você vai passear. Isso aí, pare, tio. Ele... Ele... Vou pra lá. Tá bom. E... Tentei. Tá. E aí, ele tava indo... E era 1.8, não era 2.0, do que nem era isso que eu ia pegar, mas é manual. Eu olhei... Botei do ZTEC. É. Botei do ZTEC. E 2 litros era ZTEC. Era ZTEC também. Eu olhei aquele puta trampolho, cara. Puta... Só eu sozinho, preciso dessa pula toda. Mas, cara, foi uma viagem deliciosa. Mas o carro era uma delícia. E era azul. Piru e azul. Todas elas são piruas e azuis. Todas. E todas têm as capas de para-choque trincadas. Todas. Se não fosse num pedaço. Essa não tinha. Essa não tinha. Tá bom, porque era de 97. Não, não... Mas eu aposto que até o inverno de 98 tava com as capas de para-choque trincadas. Mas o... No... Essa que eu vi e mandei pro David Campanha não tava. Tava inteiro. E, cara, foi uma viagem sensacional. O carro eu adorei. Comportamento demais. Mas não parece grande. Enorme. Mas não parece grande. Ela é leve em todos os comandos. Gostosa. Estabilidade fodida. Você fazia o que queria com ele. Andava bem. Era econômico. Gostei pra caralho do carro. Então a resposta é essa. Pro Vonertal e pro David Campanha. Piru a mão deu. E... Essa aqui é mais capciosa agora. É... Pro nosso amigo Gabriel Souza. Mandou pra mim via direct message. Faculdade de Engenharia Mecânica. Realmente vale a pena? Pra quê? Eu nunca tinha vindo até aqui, Muradinho. Você tá me levando pro mato, meu? Tem mais caminho pra cá. Não, é mato também. É mato também? Onde você tá me levando, Muradinho? Eu faço ideia. Quero fazer um off-road com esse carro. Cuidado que você vai ficar com o pneu furado, né? Exato. Não quero trocar pneu agora. Eu também não tá feio. E... Então... Exato. Faculdade de Engenharia Mecânica. Vale a pena ou não? Pra quê? Pra quê? Eu suponho que ele seja um jovem que tá contemplando a carreira de engenheiro mecânico. Ele tá perguntando pra gente que nós somos ambos engenheiros mecânicos. Tá bom. Automobilísticos formados na FEI. Exato. Então ele tá perguntando, né? Eu vou ser bem claro, bem sincero. Eu não sabia o que eu queria fazer na vida. Fui fazer medicina, larguei, fui fazer engenharia. Muradinho passou em primeiro lugar na medicina, tá? Eu não passei em primeiro. Não foi. E largou. Não foi isso. Não foi em primeiro. Mas eu passei. Não, mas você passou bem. Passei bem. E... Na USP, hein? É. Na Paulista também. Na Paulista. É... E eu não sabia o que eu queria ser da vida. Hoje... Você sabia... Você descobriu que ele não queria ser médico, né? Na faculdade. Na faculdade. Eu descobri que eu não queria ser médico. Aí eu fui pra engenharia porque eu achei que eu queria ser engenheiro automotivo. E aí eu me formei em engenharia mecânica automotiva. Hoje, faz 12, 13 anos que eu me formei, eu descobri que eu ainda não sei o que eu quero ser da vida. É isso aí. Entendeu? Tanto é que cá estou gravando um podcast com você. É isso aí. É isso aí. Mas fala assim. Mas fala o que você acha de ter feito a engenharia. O que você acha? A faculdade de engenharia me deu muita base. Muita base. Pra entender o mundo. E pra poder fazer o que eu quero da minha vida. É isso aí. Eu acho que essa é a grande vantagem da faculdade de engenharia. Não vai fazer a faculdade de engenharia se você quer fazer carro. Porque você não vai. Você não vai. É. Ah, porque eu quero desenhar carro. Vai fazer design então. Quem sabe você vai ter chance de desenhar carro. É. É. Ah, porque eu quero ter carro. Vai fazer direito pra ganhar dinheiro. Entendeu? Uma coisa de dinheiro. Vai fazer alguma outra coisa. Não entra nessa por dinheiro. Não entra nessa porque eu quero fazer carro. Eu acho que é uma vocação. Porque você tem uma apreciação. Eu acho que é uma vocação. Eu acho que é uma vocação. Não só pelo carro. Mas pelo lado mecânico. Entender o lado técnico. Você quer entender como as coisas funcionam. Entender regras. Isso. E uma coisa que a faculdade de engenharia. Se você hoje não tem essa capacidade. A faculdade de engenharia vai te dar. Essa é a grande vantagem da faculdade de engenharia. Eles limpam você. Tipo o exército, né? É. Eles limpam a tua cabeça e te colocam uma programação ali. É. Que te permite rapidamente enxergar padrões e sistemas. E saber como interagir com eles. E fazer funcionar. Então assim. Eu não sei bosta nenhuma de integral. Não. Esqueci tudo também. Essas merda de cálculo. Eu não faço ideia. Esqueci. Mas você sabe como... Mas eu sei olhar alguma coisa... Você precisa fazer amanhã alguma coisa. Um cálculo desse tipo. Você vai descobrir. Eu sei onde procurar. Você vai descobrir e vai fazer. Entendeu? Você passa a não ter mais... Medo de nada. Medo de nada. Entendeu? Quer dizer. Você vai ter medo de voar provavelmente. Isso é um negócio que eu ainda estou lidando. Eu acho assim. Carreira é uma... O que você vai fazer da vida é uma coisa. Você precisa fazer um curso superior. Se você está em dúvida. E acha que tem alguma afinidade com engenharia mecânica. Faça engenharia mecânica. Sim. Mas assim. Depois você vai ser um engenheiro ou não. Exato. Eu deixei de ser engenheiro há quase 10 anos. Então. Eu ainda sou engenheiro. Quer dizer. Eu nunca vou deixar de ser engenheiro. Mas... Eu acredito na engenharia que hoje está em baixa pra caramba. É a campanha que a gente está fazendo aqui. Hoje quem está fazendo carro não é os engenheiros. Então por isso que está na merda. Mas... É... Não é uma carreira brilhante que precisa ganhar muito dinheiro. Nem glória. Não é nada disso. Exato. Não é nada disso. É uma carreira bem simplesinha. É assim gente. Entenda uma coisa. Na vida você vai ralar. Se você entende que você vai ralar. Ralar. Não vai ter glória. Não vai ter coisa. Mas você vai ralar e vai viver a sua vida. Né. Você vai trabalhar muito. É uma profissão digna. É. Você vai trabalhar muito e ganhar a vida. E aí você vai ter que decidir o que você vai querer fazer na vida. Com qualquer custo. Com... 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 Com trabalho e... E... dinheiro o suficiente para viver todo o resto vai vim com... Claro que talvez a pergunta que... A resposta que falaria pra ele. É. Se eu recomendo aos meus filhos. Só se eles quiserem muito. É... Entendeu? Mas... Eu acho que isso aí... Isso aí é um negócio que a gente não tem controle. É... A pessoa tem que descobrir. É. Você, às vezes, ainda não descobriu-se... É. Fazer essa faculdade. Não é que você vai ser isso o maior da vida. Isso vai fazer essa faculdade. Eu acho que a faculdade ganharia legal, pra quem não sabe quem quer fazer, porque vai te dar base. Vai te dar você fazer outras coisas. É... Só que se prepara para passar a enxergar o mundo de outra maneira. É, é isso aí. Vale, mas assim, eu no meio da faculdade de engenharia, não sei se eu te contei isso, eu descobri que eu não queria ser engenheiro, eu te contei essa. Eu tentei ser jornalista, né? Hoje eu sou os dois, né? Eu faço os dois. Bom, eu também, né? É, então, mas o que eu queria, o que eu quero na minha vida é ser, mas isso não dá dinheiro, assim, nunca me deu dinheiro. Nunca me deu dinheiro, eu trabalhei nisso também. Mas nunca me deu dinheiro suficiente para a vida que eu queria, então eu tive que fazer outra coisa. Exato. A vida é assim. Então, a gente acha que vale a pena no final, mas, sei lá. Bom, vamos partir para outra. Espero ter ajudado, viu? Senão você fala com a gente de novo, Gabriel. Pode falar com a gente, se quiser a gente fala mais sobre essa conversa, você pergunta para a gente, cara. Exato. Exato. Porque não é uma decisão fácil. Não é. Não é. Mas, assim, é uma decisão. Como qualquer uma, uma hora você vai ter que falar assim, ó, é isso e foda-se. Sabe, é isso e foda-se. É isso. Assim, eu vou... Escolhe, escolhe. Pois, qualquer coisa faz. Se você não gostar, você larga, vai fazer outra coisa. Não, eu não acho... Não deixa de trabalhar. É, eu vou aqui. Vai, vai, por aqui. Não merece. Gabucilum. O que vocês acham de Gol, Voyage, Paraty, Saveiro Quadrado? Vale o hype ou é só amor cego dos apeseiros? Eu vou falar eu primeiro, porque eu sei que você não gosta. Eu acho, cara, que assim, hype, nada vale hype. Nada vale hype. Nada, nada vale hype. Hype é hype. Mas o que eu acho? Eu acho que são uns clássicos, nacionais, eu acho que tudo, nada vem à toa, cara. Esses carros são assim, ó, por muito tempo, eles são carros muito bons de dirigir, qualquer um dirige bem eles, fáceis de mexer, respondem bem a preparação, tanto que viraram, todo mundo mexe nesses carros, bota turbo, bota coisa, então são carros de entusiasta, cara, são carros de entusiasta nacional. É um negócio pobre, é um negócio, é um negócio pobre, você pode falar, a imagem é coisa, mas assim, se você gosta, eu acho legal, eu gosto desse carro, nunca tive, não, eu já tive um, eu tive um, eu tive um que não era P, que era CHT, mas assim, eu andei muito nesses carros, eu tive uma Saveiro, que não era quadrada também, mas enfim. Eu nunca tive, as experiências que eu tive, sempre foram carros que são bons de dirigir, eu acho legal e tal, não me atraem particularmente, mas eu consigo entender a atratividade dele para todo mundo. É a simplicidade, barato, é um carro barato, para mexer é barato, para consertar é barato, para ter é barato, é barato, coisa barata é legal, e assim, cara, eles são uma coisa que, eles ajudam os entusiastas a começar no negócio, cara, exato, porque por serem baratos, e serem legais, gerar essa paixão, gerar essa coisa, são carros que, que fazem o nosso meio, traz gente para o meio, eu dou uma hora a pouco, a única coisa que eu sou contra, como eu sou contra, em todos os casos, seja o cara gostar de pão quadrada, ou de Porsche, não é ser só isso, cara, pelo amor de Deus, a vida, abre o olho, abre o olho, eu estou do raio, abre o olho, e se alguém vier te falar, pô, o Corsão é legal, cara, pode ser que o Corsão seja legal mesmo, vai dirigir, vai que você goste, vai dirigir, para você pode ser uma delícia, para mim, eu sei que é um lixo, viu Juvenal, é um lixo, mas você pode, tem gente que gosta mesmo, tem louco para tudo, vai, tem louco para tudo, próximo, não é Juvenal, o Juvenal, quando ele voltar aqui de férias, a gente vai ter que fazer um programa com ele, vai ser o melhor de todos, vai ser o ápice, porque a gente sempre conversa com ele, ele não estando aqui, o que é bem divertido, o que é bem divertido, ele não pode responder, ele não pode responder, eu acho, vai até ali, vamos ver se a gente, bom, vamos lá, a talosilha, o atalosilha, ouço bastante vocês, comentarem, que os carros, e as marcas, morrem, tentando fazer tudo, ao mesmo tempo, os americanos, ainda conseguem ser fiéis, ao American Way, seja no Corvette, no Challenge, ou no Durango, não é só o carro europeu, que está morrendo, o que você acha, Muradinho, não, porque tem morte, nos Estados Unidos, também, tem gente morrendo, nos Estados Unidos, só que morreu nos Estados Unidos, o carro grande, não, não morreu, a Chrysia tem ainda, tem o Charger, tem o Charger, não é um tipo de carro específico, que morreu, quem está morrendo, é o cara que coloca o nome de Blazer, no SUV, de tração, no crossover, de tração dianteira, eles estão, vamos dizer assim, cara, tem, se bem que a GM, sempre foi, tem risco, mas a GM sempre foi isso, uma busca por dinheiro, isso aí, não, mas assim, ela, teve a época de ouro, que ela sobrevive ainda, e um pouquinho, vamos voltar aqui, senão a gente vai se perder, e teve uma época, teve duas épocas de ouro, uma que morreu abruptamente, abruptamente antes da sua hora, quando faliu em 2008, que era do Bobby Luntz, e a anterior, foi uma época de ouro, estava chegando, que até hoje está vivendo com os produtos, feitos pela engenharia, que foi empoderada com aquilo, e a anterior, dos anos 50, até 70, do Ed Cooley, basicamente, são as duas, de engenheiros, que levaram para, a Ford, a gente está falando, ah, os americanos estão morrendo, cara, a Ford, você entendeu, está uma coisa esquisita, não diria que são só os europeus, eles estão, estão em risco, mas eles têm muitas, muitas coisas, a gente vai ganhar, que continua, a Chrysler, pagando multa, para vender carro, que o povo quer comprar, ao invés de fazer carro elétrico, isso aí, é isso aí, eu também estou, estou contigo, eu gosto da Chrysler, e de algumas coisas, quanto foi, 77 milhões de dólares de multa, para vender Challenge, que beleza, está barato, está barato, ótimo, é isso aí, e tem uma resposta, do Alexandre Zamarioli, que é outro amigo nosso, que, dessa pergunta, ele falou assim, Ataluzili, o próximo Corvette, vem com motor central, atrás da cabine, lamento informar, que também morreu, eu acho que não, não, exato, por causa da história do Zora, já contei, vai no ar, que tem histórias, que eu coloquei, sobre Corvette, até uns 10 melhores, Corvette de motor central, eu escrevi uma vez, para contar a história toda, de que foi a luta, do Zora, que é o cara, que é o pai do Corvette, realmente, que deu, aquele, fez o Corvette, estar aqui até hoje, e é o que é o Corvette, foi ele, e ele queria dar esse passo, ele morreu, e agora, e eu espero, sinceramente, e essa é a última gota de vida, que há dentro da General Motors, e eu espero, sinceramente, General Motors, se eu estiver ouvindo, eu sei que vocês não estão me ouvindo, essa é um podcast aqui, no meio do mato, exato, mas, põe o nome de Zora, Corvette Zora, vai cair uma lágrima furtiva, do meu olho, quando eu ouvi o negócio desse, Corvette Zora, Zora, é a última homenagem, mas é provável que vai ser, né, espero, eu estou ainda nessa, enquanto eu não vejo, eu não, não, não vai acreditar, não vou acreditar, mas, isso, isso ia ser muito legal, não é a morte, não é a morte, não é a morte, vamos lá, o Vanertal, a gente já falou, Gustavo de Oliveira, 92, o que vocês acham do Ford KXR, consegue me ajudar a acreditar, que isso pode ser uma má ideia? é uma ótima ideia, é uma ótima ideia, você não vai ter ajuda aqui, vai em frente, você não vai ter ajuda, está procurando para o público errado, para te ajudar, fala com a tua mulher, que ela vai dizer não, para a gente, vai fundo, vai fundo, coloca um turbo, e se achar um dos primeiros, ainda com uma terninha pequenininha, pequenininha melhor ainda, bom, Romo Souza, Romo, sabe o que é o Romo Souza? é o Romo, o Romo, o Romo the Hammer, o Romo the Hammer, diretamente da Suécia, é a Suécia, nossa, o Romo the Hammer, da Suécia, é, eu lembro de uma cena parecida, você ver você lá, com aquela cara, aaaaaaaaaaah, aquela cena, você não percebe, fala de Saab, fala o que de Saab, eu vou falar de Saab, Saab são carros esquisitos, comprados por pessoas esquisitas, tipo Juvenal, comprados por pessoas esquisitas, que não conseguem conviver com pessoas normais, porque são esquisitas, exato, pronto, o que eu gostava de Saab, do Juvenal, era a felicidade dele, em constatar para a gente, gente, o carro estava falhando, e o carro estava com uma choneta, não acertava, machoneta, machoneta, sei lá, aí eu liguei para um amigo, na Saab, ele me falou, troca o controle de ventilação, compra um novo, aí eu falei, mas o que isso tem a ver, Juvenal, eu também não sei, mas eu troquei e funcionou, é movida a vácuo do motor, tinha o vazamento de vácuo no painel, o carro não tinha marcha lenta, por causa do controle de ventilação, ele falou, é, sei, e você acha isso legal? eu sabe, eu lembro quando ele teve problema também com o Tato Solar, que o motor do Tato Solar era no porta-malas, no porta-malas, eu lembro do seu vídeo, e é tudo por cabeamento dentro da casa, meu Deus do céu, é totalmente doido, Saab é demais, eu gosto muito de Saabs, de dois tempos, e eu gosto sabe do que? por incrível que pareça, do 9000, eu gosto do 9000, hatch ainda, se tivesse hatch aqui no Brasil, manual hatch, não tem, não tem, tem bastante nada, eu gosto do 9000, o 900 eu acho legal, mas eu não me vejo tendo um, mas eu gosto do 900, porque ele ainda tem o Quirk, nesse da carroceria, tem, mas o 9000, não sei porquê, o 9000 eu sei porquê, porque quando ele era novo, eu lembro, eu lembro quando lançou e tal, era foda, era um carro, andava pra caralho, andava pra caralho, e eu gostava, bom, tudo bem, vai, Fucamarrão, 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 ele vai mudar o, ele vai ter que mudar, Fucamarrão, Fucamarrão, você já dirigiu, você que já, perguntando pra mim, você que já dirigiu um R8, sistema 4, realmente, ajuda a controlar o carro, muda alguma coisa na tocada, o carro fica mais neutro nas curvas, ou isso é só influenciado, pelo acento de suspensão, e qual super carro favorito de vocês, pode ser qualquer época, primeiro, se eu falar dos R8, tração nas 4, tração nas 4, sim, porque tração nas 4, ela, você dá força em roda, você aumenta a aderência da roda, então, já teoricamente, você tá, você tá melhorando, você tá melhorando, é claro que é difícil de você perceber isso, nesses carros, mesmo se pegar um de tração traseira, moderno, assim, de coisa, ele também vai ter um grip fudido e tal, mas ele teoricamente, sim, melhora a tração, e quando tá no molhado, nem se fala, eu andei com esses carros no molhado, que nem um louco, como eu nunca andei em carro nenhum na minha vida, e eu não teria coragem de andar, eu andei e falei, estragou o passeio, mas comecei a andar mais rápido, aí comecei a fazer curvas no limite de aderência, e o carro funcionava, bem, então, funcionava bem, qual super carro, qual super carro favorito de vocês, pode ser qualquer época, eu sou um chato, vou perguntar, super carro, qual definição do tema, Bugatti tipo 35, então, o primeiro super carro é o Miura, que fala, o 7R, o 7R definiu, como super carro, porque a primeira vez que as palavras foi usada, nós vamos, nós vamos, até o fim das perguntas, pergunta pra caralho, então, vamos terminar, já deu uma meia hora, dá pra eu fazer mais umas duas perguntas, tá, umas duas perguntas, tá, então vamos lá, então o super carro falou, a gente vai abrir a definição de super carro, pra gente ter coisa pré guerra, não, vamos fazer super carro, na definição de 7R, 7R, vai lá, onde eu vou, onde eu vou, ai meu Deus, aqui, pode entrar aqui, vou voltar pra gente poder, tenta fazer o 7R, e, na definição de 7R? é, difícil hein, cara, escolher só um, favorito, favorito, bom, então, já que é favorito, é uma coisa puramente emotiva, cara, eu sou criança dos anos 80, eu tinha um pôster do Contax, Contax, desculpa, 288 GTA pra mim, é, Contax 288 GTA, e eu vou te falar um close second, que é o que eu tenho o pôster hoje na minha garagem, EB110, EB110, very close second, mas o Contax é o outro, na definição, só pós-guerra, do miúra pra frente, a definição clássica, do miúra pra frente, do 7R, é, e sem falar de carro de motor dianteiro, estamos falando de, de definição do super carro, super carro, é isso aí, se não é bem isso que você queria, pra você falar, a gente, viu, Fulcamarrão, é isso aí, Fulcamarrão, próximo, o Bianchini, nosso amigo Bianchini, outro amigo daqui do, do A.E., Mãe Murad, descontando a questão de consumo alto, o que vocês acham dos últimos, projetos Opel, feitos no BR, Astra G e Vectra B, traduza, I hate them, from the bottom of the road, eu não sei, é frisar, é o Astra que foi feito aqui, o Astra comum, T3000, é, é o T3000, eu trabalhei no projeto T3000, cara, eu fiz tampa de porta-mala do Astra Sedan, desenhei como projetista, na Gêmeo do Brasil, não, eu não trabalhava pra Gêmeo do Brasil, era, era terceiro, mas eu desenhei esse tampa de porta-mala, e, cara, eu, eu, eu tinha um que eu usava no trabalho, eu, eu, eu gostava do carro, é o carro da, da, como é que é, Lombofaixa, é, é o carro da história da Lombofaixa, da Lombofaixa, eu, eu acho eles extremamente sem graça, cara, sinceramente, não, é aquela, aquela velha história, não são carros ruins, não são carros ruins, é isso aí, é um carro que não me diz nada, não me diz nada, respeito quem gosta, respeito, porque as vezes as pessoas tem uma ligação emotiva, e, 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 ele tinha uma estabilidade muito boa, estabilidade muito boa, ele tinha grip, tinha, um carro, para andar rápido ele era foda, e andava, né, tinha um motorzão, andava pra caramba, dois zero flex, porra, andava pra caramba, não são carros ruins, mas eu, 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 sinceramente, não me diz nada, cara, eu, nunca teria também, se você quiser me dar um, eu até aceito, vou vender, mas eu, Davi Campanha, nosso amigo Davi Campanha, agora perguntando de novo, Brumal, trocaria uma 328i, e, 36, sedã, por uma 528i E39, ó, é assim, trocar no sentido de, eu tenho uma, vou trocar por outra, eu não faria, porque, eu, eu, não vou vender um carro, muito parecido com o outro, pra, 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 agora, se você acha, body, qual que você prefere, 3 ou 5? qual que é o carro melhor, a E39 é o melhor, porque a E39, ela é quase nada mais pesada, que a E36, quase nada, ela tem, ainda mais a 528i, que tem subframe de alumínio, sabe dessa, subframe de alumínio, e, e, e o carro, ele é mais moderno, um pouco, ele é mais geral, é assim, os dois foram desenvolvidos quase junto, mas a E39, tudo que eles fizeram errado na E36, eles aprenderam na E39, ele é coladinho no outro, eles foram, quando chegou na E46, que é o substituto da E36, já cagaram, já foram muito pra frente, passou do ponto, é o ápice, eu acho a E39, o ápice da GM, da BMW, eu acho, são muito bons os carros, eles são melhores de estabilidade, de conforto, mas sem ser aquele negócio isolado demais, são maiores, são, eu prefiro, prefiro, mas eu não trocaria a minha, por exemplo, uma 528 e igual, se fosse perua, se fosse perua, porque tem o tetão, aí eu trocava, se fosse manual, tetão é bom, se fosse manual, se tivesse tetão, eu trocava, se for igual, manual, então eu trocava, beleza, e pra mim aí? Pra promurar, de SP2 ou carmanguia? SP2 ou carmanguia? Pode ser puma? Não, a pergunta é SP2, eu falei, eu quero uma puma, mas vamos lá, entre SP2 e carmanguia, 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 por quê? Cara, o SP2 é bonito, mas o SP2 não é bom de dirigir, ele, você falou, a frente dele é muito, você é muito atrás, você senta muito atrás e muito baixo, com uma frente muito comprida e muito longa, a visibilidade do carro é ruim, ele não é bom de andar, ele anda mais que um Fusca, anda mais que um SP2, anda, mas não é legal, ele é muito sensível a, 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 a carga no eixo dianteiro, ele, ele é um carro de motor dianteiro, desenhado em cima de uma plataforma de motor traseiro, então ele está errado por definição, nesse quesito, o carmanguia é muito mais equilibrado, certinho, gostoso, não tem nada de errado no carmanguia, nada de errado, ele é bem, você senta no meio, bem embaixo, exato, exato, é bem legal, os dois é isso aí, beleza, a outra pergunta dele para os dois, qual carro moderno, zero quilômetro até 100 mil reais, que vocês comprariam, deixa eu responder primeiro, é, tem o Sandero RS, que a gente acabou de falar, eu, é o que, o único que me dá vontade hoje, de comprar, zero, vontade mesmo, é o Sandero RS, Sandero RS, mas como estamos falando de 100 mil reais, é, vamos falar, eu não ia, se eu tiver 100 mil reais, você tem que gastar 100 mil reais um carro, eu não ia gastar um carro de 60, né meu, eu ia gastar um carro de, de 100, vamos lá, carro de 100, eu encontrei outro dia, numa concessionária, aqui em Dayatuba, uma perua, Golf, 17, da mais completaça, 17, 18, Highline, zero quilômetro, teto solar, tudo, tudo, zero quilômetro, 100 mil reais, isso aí, estava em promoção, promoção lá e tal, é, se eu tivesse 100 mil reais, eu comprava ela na hora, na hora, se minha mulher não tivesse o carro da companhia, que ela usa o carro da companhia, eu compraria para ela na hora, não era nem para mim, para ela, mas eu ia adorar viajar com a família nela, então era o carro que eu compraria, para você moradinho, 100 mil, eu posso falar que, a venda dessa opção é ela, é, não tem muito o que falar, porque assim, nada me atrai, ah, o Sandero RS é legal, tem o, tem sabedoria, outro que eu gosto também, eu gosto muito de andar, de Citroën de Eder e Sandero RS, mas eu fico pensando, se eu teria realmente, ah, eu compraria sim, não tem problema não, é que para mim é muito difícil, comprar um carro zero, é, eu também não, mas assim, eu sou averso a desvalorização, ele tem problema de religião, é, tem problema religioso, a verdade é essa, comprem, comprem quantos Sandero RS, a hora que eles valorizarem, eu compro, mas tem outro carro, que eu esqueci de falar, que também é uma opção boa, é Civic 10 manual, eu teria também, esquece, acabou, em maio, já acabou, já acabou, já acabou, é bom, era um carro que eu compraria também, já não compro mais, beleza, vamos ficar nessa, ou você quer mais uma namoradinho? tem mais uma? tem mais várias, vamos, vamos, só mais uma, só mais uma, Daniel Max, o que vocês acham da Caravan, nosso primeiro station wagon? não é a primeira station wagon nacional, o primeiro carro feito no Brasil, é uma station wagon, caramba, que é a Vermaguete, mas eu acho que ele quis dizer dele, talvez, sei lá, teriam, original ou um projetinho com maldades? olha, eu sou paleiro, eu teria, e não conheço, desconheço, Opala sem modificação, Opala pra mim, tem que ter modificação, alguma tem que ter, tem que ser pequena, se tá no negócio também, muito, mas alguma coisa ia mudar, provavelmente o motor, aquele motor, cara, aquele motor do Opala, é um motor legal, mas ele precisa de pelo menos, um comando pra levar ele a 6 mil RPM, no mínimo, porque pô, 4 mil RPM é foda, né cara, e o motor dura pra sempre, mesmo a 6 mil RPM, então é um ajudo de ação, ele precisa de alguma coisinha, só um implementinho, mas é o que eu teria, e você, Muradinho, o que você acha da Caravan? Muradinho, não tá praia dele, Caravan? não é muito a minha praia, mas eu gosto, eu acho, eu acho bonito, eu acho uma carroceria legal, é perua, tem um monte de coisas legais, envolvidas na história, é um negócio que eu sonho em ter, não, mas eu já me peguei olhando anúncio, falando, pô, mas aqui é legal, tal, mas... O meu pai teve duas Caravan nova, 82 e 84, foi os primeiros carros com ar-condicionado, que eu andei na minha vida, ar-condicionado, a gente morava no Rio de Janeiro, puta que pariu, aquilo foi, meu, mudou a minha vida, mudou a minha vida, minha vida passou a ser muito melhor, depois dos Caravan, era um 4 cilindros, bunda, mas tinha um ar-condicionado, a primeira inclusive era a branca, ambulância, sensacional, é verdade, mas é isso aí, pessoal, eu acho que, ficamos por aí, sobraram 4 perguntas, do Luciano de Castro, do M. Malafaia, e do IF Carolina, não vamos esquecer, nós vamos responder para vocês, fica anotado, fica para a próxima, no próximo show do Modo do Brad, enquanto isso pessoal, divulga, like, subscribe, muito obrigado, compra as coisas na Interlakes, compra as coisas no Automotivo, vai lá na Oficina Motor Fest, cuidar do seu carro, e muito obrigado, por ouvir a gente, por aguentar aqui essa falação nossa, a gente gosta muito de fazer isso para vocês, tá? Beleza, pessoal, um abraço, até a próxima, tchau, 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 o show do Maui do Murad, é um oferecimento da Oficina Motor Fest, onde você e seu carro, são tratados como apaixonados, se você é apaixonado por carros, mora em São Paulo e região, e precisa de ajuda com ele, passa lá na rua Pensilvânia, 1272 do Brooklyn, você pode encontrar-nos também no Instagram, no arroba Oficina Motor Fest, fala com o Bruno, diz que o Maui do Murad te mandaram lá, e fique tranquilo, que ele resolverá seu problema, Oficina Motor Fest, especializada em quem ama automóvel, versão brasileira, wardrobe Manchester,